De repente, a dor De esperar temor E o amor Veio, enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Muito Viu o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas Dessa vez Todo pranto Sumiu O encanto Surgiu Meu amor Você É mais do que sei É mais do que sei É mais do que sei É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Embora Não, não para Embora Não Você é mais do que cem É mais do que pensei É mais do que esperava Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, sou feliz Agora não não vai Embora não Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vai embora Aplausos 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 Aplausos